Olá turminha, tudo bem com vocês? Na atividade de hoje nós iremos fazer uma gincana natalina. Você deverá realizar todas as provas e me enviar no grupo. Presta atenção, você pode pausar o vídeo se preferir. A primeira prova você deverá encontrar em sua casa um símbolo natalino e depois envia a foto. A segunda prova você deverá encontrar um objeto com cada uma das cores natalinas, verde, vermelho, amarelo, azul e branco. A última prova você deverá gravar um vídeo cantando uma música natalina. Realiza em todas as provas e envia num grupo. Eu quero ver quem vai ser a primeira criança a realizar todas as atividades. Estou ansiosa para descobrir. Um grande beijo e até a próxima atividade. Um grande beijo e até a próxima.